Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, terça-feira 26 de maio, agora são 11 horas e 20 minutos, nesse momento a nossa bolsa em mais um dia de recuperação, subindo 1,2% e o dólar segue em queda livre, negociado a R$ 5,37. Centavos, investidores hoje em mais um dia de otimismo com o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus, a empresa americana Novavax anunciou que começou o primeiro estudo em humanos de uma vacina experimental, outra boa notícia também tem sido a flexibilização do isolamento social em países desenvolvidos. Senhores, nesse momento as ações da Magazine Luiza são negociadas a R$ 65,70 com uma forte alta de 8,7%. A empresa divulgou ontem o resultado do seu primeiro trimestre de 2020 com um lucro líquido de R$ 30,8 milhões e esse resultado é 76,7% menor na comparação com o mesmo período de 2019. Apesar do resultado mais fraco, a empresa apresentou o crescimento no seu e-commerce, que é suas vendas pela internet. No primeiro trimestre de 2019, elas representavam 41,4% do total de vendas da empresa e já no primeiro trimestre de 2020 passaram a representar 53,3% do volume total de vendas da Magazine Luiza. Na visão do mercado, a empresa não decepcionou e deu sinais animadores em termos de vendas para o segundo trimestre deste ano. A equipe da XP mantém a recomendação de compra para as ações e eles enxergam um preço alvo em R$ 71,00 ao final de 2020. As ações da Centauro estão sendo negociadas a R$ 28,77 com uma alta de 4,5%. A empresa divulgou hoje o fato relevante com a definição da sua oferta de ações. A empresa pretende ofertar mais R$ 25 milhões de novas ações, podendo ter um lote adicional de até mais 35% ou R$ 8,7 milhões de ações a mais. A empresa pretende levantar cerca de R$ 928 milhões com essa nova oferta, isso com base no preço do fechamento de ontem, de aproximadamente R$ 27,52. A data de reserva para quem quer participar é até o dia 2 de junho, a terça-feira da semana que vem. O preço dessas novas ações vai ser definido no dia 4 do mês que vem e as novas ações passarão a ser negociadas na Bolsa a partir do dia 8 de junho. Para a gente poder finalizar o vídeo, nesse momento as ações da Ipera valem R$ 30,50 com uma alta de 7%. A empresa divulgou um fato relevante que foi encontrado indícios de irregularidades de pagamentos indevidos de até R$ 110 milhões. Um dos seus ex-diretores administrativos, o senhor Nelson José de Melo, reconheceu que tem que indenizar a empresa em até R$ 33 milhões. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu quero deixar um abraço para os nossos amigos, o Glad Personal, o Magnum e para o Max, que são lá de Recife, no Pernambuco, o Vinícius Christian, pediu um abraço para os investidores de Barra Mansa, o Valdir Lima, o Aristides Pimentel, Bruno Simão, o Márcio Milanês e também para o Luan Mazioli. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Desejo a todos vocês um excelente terça-feira e bons investimentos, galera. Obrigado.